Especial e diferente, eu acho que ser do Palmeiras é um estilo de vida e é por isso que nós utilizamos muito em Portugal o que é fixe, conforme o tempo vai passando, tu vais sentindo isso, mas é isto, Palmeiras é um estilo de vida para mim. Olá família Palmeiras, estou passando aqui só para dizer que estagiário não faz escalação não, o único que faz a escalação sou eu e podem contar com a certeza absoluta que no próximo jogo entraremos como equipe altamente competitiva com o único objetivo, jogar do primeiro ao último no segundo para vencer o jogo. Esse é o nosso lema, esse é o ADN do Palmeiras, é isso que nós podemos prometer, dar o nosso melhor do primeiro ao último segundo para juntar mais três pontos àqueles que temos.